Profissionais que trabalham com carga e descarga de caminhões em diversos locais de Francisco Beltrão querem um ponto centralizado na cidade. Os chamados chapas pretendem melhorar a organização da categoria e o serviço prestado. Por isso estão solicitando apoio do governo municipal para construir o novo ponto. Sim, é uma questão que surgiu agora e nós temos que nos aprofundar para ver o aspecto legal. Há uma reivindicação para ter um local apropriado para eles. E nós vamos analisar como todos os processos que a gente tem feito na prefeitura. Como nós temos a política de receber toda a comunidade, também nós, questão de respeito, evidentemente, nós recebemos e vamos avaliar. Sempre respeitando o aspecto legal, se for possível fazer alguma coisa, faremos. A situação é que nós está batalhando desde o ano passado, desde a outra administração que teve na prefeitura. E eles ficaram, nós queremos fazer um ponto central de chapa e nós estamos reivindicando um local adequado, porque o ponto que nós estamos trabalhando é deplorável, né? Os pontos, como você mesmo vê, se você passa lá, você vê, não tem ponto, né? E o que nós queremos batalhar é o lugar onde nós poderíamos trabalhar, né? Porque senão nós vamos trabalhar do que daí? Porque senão nós vamos trabalhar do que daí. Então, vamos lá.